Olá pessoal tudo bem com vocês espero que esteja todos ótimo hoje eu venho trazer mais uma receita deliciosa aí para você biscoito de polvinho assado com queijo fica sensacional pessoal aquele sabe aquele biscoito que todo mundo ama então é esse mesmo então pega a caneta papel aí para vocês anotar já aproveitando já deixa o joinha e seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pessoal e ativa o sininho das notificações e agora para receita então para essa receita pessoal a gente vai estar utilizando 500 gramas pode focar aqui para eles também 500 gramas de polvilho ácido e agora também vou pegar um caneco e aqui nesse caneco eu vou colocar 150 de água 200 ml de óleo e também vou acrescentar uma colher de sal e agora eu vou levar ao fogo até até ferver pessoal só que ó já ferveu agora eu vou colocar no meu polvilho e vou ir mexendo com uma colher e vou mexendo com uma colher e vou mexendo ele tá escaldando o polvilho isso aqui dá uma misturadinha belezinha aqui vou aguardar criar para estar acrescentando os ovos agora pessoal vou acrescentar aqui de três a quatro ovos vai ter que ter tamanho do ovo aí assim o meu aqui ele é bem grande não tô acrescentando três por enquanto mas o meu é que nem eu tô falando o meu é grandão misturar aqui por que que não pode colocar misturar com esse polvilho quente porque senão o ovo cozinha do pessoal então não pode guardar esfriar para estar colocando os ovos pessoal então agora eu vou estar acrescentando 200 gramas de mussarela se você tiver queijo queijo minas queijo curado fica ainda melhor ainda eu não tenho vou acrescentar minha mozarela mas de qualquer forma esse biscoito fica sensacional pessoal então agora tá mão na massa porque minha luva já já tá misturando para envolver esse queijo nessa massa e já deixei meu forno pré-quecendo 180 graus para uma hora que eu for fazer os formatos do biscoito e colocar no forno já está quente tá pessoal ó então é isso aqui ó já envolvi o queijo na minha massa e agora vou fazer então formato de biscoito então pessoal estou aqui enrolando os biscoitinhos ó como é que vocês vão fazer ó tem muito pegamento aí vai depender do tamanho que vocês quisessem vocês também quiser tá fazendo bolinha eu vou fazer bolinha eu vou fazer biscoitinho desse tamanho aqui e 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 Já estão prontos Ficou até no meu forno 20 minutinhos Então aqui é o ponto certo Está vendo douradinho Com esse pedacinho de queijo Já aparecendo Então esse é o ponto ideal Então agora é a melhor hora Para mim De eu pegar esse biscoito E experimentar ele Olha para vocês Compartir, focar bem de pertinho Olha que gostosura Pessoal Olha E com esses pedacinhos de queijo Fica irresistível, né? Delicioso Muito bom E rende muito, né pessoal? Eu coloquei Uma forma e coloquei no congelador Porque senão é muito biscoito Não é pessoal? Asei só esses aqui Aqui ó Nessa forma aqui que eu assei Deu 15 biscoitos Olha o tamanho deles Olha o tamanho dos biscoitos Vendo? E fora a outra forma Então rende bastante E fica sensacional Tá bom? Então pessoal Muito obrigada Por vocês Terem ficado até aqui comigo Por ter ficado Até o final dessa receita Isso ajuda bastante Comenta bastante No canal pessoal E compartilha Para todo mundo E um grande abraço E um grande abraço E tchauzinho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL